Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo. Quem já é daqui do canal e eu conheço o projeto Dardy, nosso chefe de Super Charge. E deve saber também que eu estou para trocar o Super Charge desse carro, botar um outro, que é no caso do Subaru, para ver qual é a diferença de rendimento do carro. Eu só não fiz isso ainda porque eu queria ir com um carro lá no Serra Bugs. Serra Bugs foi semana passada, a gente filmou o carro, foi tudo legal lá, agora é hora do desmonte. Só que eu pensei, pô, de repente o pessoal vai querer que eu faça uns vídeos detalhados, mais exclusivos, específicos, tipo eu fiz lá no Segredo da Cristina, que é o nosso carro turbo aqui no canal. Sim, ela ainda existe, tá? Aliás, eu tenho que correr atrás para trazer ela de volta. Mas eu fiz uma enquete, o pessoal falou que gostaria de ver, então vamos lá, vai ser nosso primeiro vídeo hoje. Vou tentar falar um pouquinho de cada coisa, bem específica, tipo, rendimento de combustível, no caso freio, que a gente não tem ainda, mas vamos mexer no freio, o porquê do Super Charge, o carburador e etc, beleza? Hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais da parte do Power Stranding dele, né? Eu vou começar a vir lá de trás e vou falar o porquê de certas peças, como é que você vai dimensionando, como é que eu fui, né? No caso, dimensionando o conjunto do carro aqui. Vou abrir o capu e vamos ver um pouquinho mais. Tá aqui todo sujo, tá parado já uma semana aí, né? Vamos abrir e vou mostrar para vocês. A melhor coisa aqui é o diferencial. O diferencial aqui tá original. Eu gostaria de botar um de Polara ou do Chevette Dana, que é Dana 26, acho, né? 26, 28, acho que é 26. Só que eu não achei, tá? E devido a isso, eu estou usando pneu 13 para forçar menos. Daí, seguindo mais para frente, temos ali a parte da caixa, que está na caixa de 5 marchas de Chevette mesmo, Chevette normal, né? 1.6. E chegamos aqui no motor. Eu vou tentar falar aqui o porquê de cada peça, por que eu escolhi cada peça, tem um porquê cada uma delas. E vou falar também a evolução do projeto, que o projeto, na verdade, era para ser mais simples, só que foi vendo que foi tendo uma necessidade de algumas melhorias que estava dando, que estava meio um risco, perigoso, podemos dizer assim, e foi melhorando conforme os testes, tá? Então, vou tentar falar tudo. E tudo que eu vou falar aqui, vou tentar deixar no comentário mencionado para vocês verem lá que lá está especificado. Então, vamos começar aqui pelo motor. A primeira coisa que eu fui trollado, na verdade, foi o motor que não existe Chevette 1.6 desse modelo, que eu saiba, tá? Só com a outra frente. E o hatch, que eu estou querendo dizer. E o motor, eu achava que era 1.4 até desmontar ele. E tem aquele problema que a gente teve que abrir o motor e medir. Então, a gente descobriu que é 1.6, né? Eu botei o cabeçote do 1.4, né? Com um blueprint lá da Prime ainda, né? Que fez um trabalho maneiro aqui no cabeçote, para dar mais fluxo. Quando eu botei esse blower no carro aqui, eu falei, eu nunca gostei desse blower. Esse blower, eu já sabia que não ia funcionar muito bem. Tá, e agora vocês vão me chamar de maluco, eu vou explicar o porquê. Quando ele começou com a ideia do Darwin, a ideia era fazer um supercharge, né? Porque eu tenho um turbo, que é a Cristine, tenho um Aspro, que vai ser o Zetec, né? Que está fazendo o escapamento, tem que ir lá pegar o carro. E tinha que ser um diferente. A ideia é fazer, ir variando, né? As cartas aqui do canal, podemos dizer assim, para ir mostrando a dificuldade, o caminho das pedras de cada projeto. Então, o Chevette vai ser supercharge. Se eu quisesse tirar potência, o pessoal fala, porra, bota turbo, bota não sei o que. Mas a ideia não é eu chegar aqui e botar um carro pauleira, hardcore e dane-se. Até porque eu poderia fazer isso, mas tipo assim, a ideia aqui, o que eu estou tentando fazer, não é eu tirar um carro que seja muito forte. é mostrar o caminho das pedras de cada projeto, entendeu? Por isso que tem um de cada, para diversificar aqui, para ir mostrando para quem quer fazer também, o que vai pegar pela frente. E a ideia é ir melhorando os projetos até chegar, porra, agora está bom para caraca, vou mexer mais, entendeu? Porque a gente vai chegar lá ainda, só que não quero chegar de uma vez. Eu sei o que eu preciso para fazer o carro andar, mas eu não queria chegar e falar, é assim, entendeu? Eu quero mostrar, se você fizer assim, vai ter esse resultado. Se eu fizer assim, vai ter esse. Se você precisa disso, entendeu? Esse é o lance. E esse blower aqui, do Fiesta, o pessoal usa em qualquer coisa. Agora me diminui um pouco a modinha disso, que eu acho que o pessoal, o carro um pouco a fixe. Mas o pessoal usava em Opala, V8, queria botar isso aqui, entendeu? Carro 1.2.0, Duratec, todo tipo de carro queria botar isso aqui. Eu falava, pessoal, vou botar o do Fiesta, que é o mais fraco de todos, e mostrar para vocês que não funciona, e vai casgoelando no Xamete 1.4, que agora ela achava que era 1.4. Pois é, depois eu descobri que era 1.6, e aí começaram os problemas e as adaptações. Vendo as especificações do blower, eu descobri que ele não consegue mandar muito ar. Então, a maneira de fazer ele alimentar nosso motor 1.6, no caso, que até então eu estava achando que era 1.4, era aumentando o giro dele. Só que o blower é o seguinte, quando ele começa a girar muito, ele também vai perdendo eficiência, mas você tem que girar muito para fazer ele jogar ar para frente, ele é um compressor de ar. Então, quanto mais girar, mais ar ele vai jogar. Só não vai aguentar segurar a pressão. Então, eu fiz uma polia bem reduzida. A polia tem 4 centímetros, 4 centímetros, acho, aqui, só de enrolamento aqui, dentro da parte da correia. Então, ele gira muito, só que o limite dele são 18 mil giros. E não posso manter esses 18 mil giros. O máximo mantendo é 15 mil. Então, o que eu fiz? Eu fui e botei o projeto do Chevette para ser um carro que tenha mais força de baixa e gire pouco, tá? E gire pouco, por mais que eu tenha um comando, a polia é regulável, e um blower aqui, supressurizando, soprando, eu fiz que fosse um carro que girasse pouco para fazer o blower girar muito e ter ar desde o início. Se eu fechar aqui tudo na lenta, com um carro a 800 RPM, eu fico entre 0,1 e 0,2 de pressão na múfla, na lenta. 0,2. De tanto que eu estou girando aqui o blower. Só que quando o motor afunda o pé e abre tudo e pede vazão de ar, ele não consegue suprir tanto. Mesmo multiplicando assim. Então, eu falei, eu vou botar o blower do Festa só para mostrar isso. Então, ou seja, não adianta você botar um Opala num carro 2.0, que por mais que você estupre o blower aqui no giro, ele não vai alimentar você quando você afundar o pé. Só quando você estiver com o pezinho leve. Entendeu? Então, daí veio o comando. E daí, porque eu botei um comando 271, que é um comando para turbo, com lift bem pequeno. Por que essa escolha? Comando para sobrealimentado, seja turbo ou blower, ainda mais blower, é um comando que tem que ter um overlap muito pequeno. O overlap é para você fazer, como é que posso dizer, puxar ar para dentro do motor antes do pistão descer. Quando a válvula abrir, já está puxando o ar antes de iniciar a descida do pistão. É uma forma, porque quando o motor começa a gerar muito rápido, se o ar esperar o pistão começar a descer para entrar no cilindro, a eficiência dele vai ser muito pouca, porque é muito rápido não dar tempo do ar entrar. Entendeu? Então, existe o overlap, que vai abrir as duas válvulas juntas antes do pistão descer, e aí vai jogar... A diferença de pressão entre admissão e escapamento vai fazer ele ter sucção de ar novo para o cilindro, que é a chamada lavagem do cilindro, inclusive, até para resfriamento e tudo mais, já jogando o ar para dentro antes do pistão descer. Isso é uma forma de você fazer um enchimento maior do cilindro de alto giro para carro aspirado. Só que no carro sobrealimentado, você tem uma pressão interna ali que está um blower ou turma empurrando para dentro. Então, não precisa disso. Se você fizer isso, vai jogar ar para fora. E, ah, que precioso. É mais no blower que a gente está falando, né? Então, você tem que botar um que seja sobrealimentado com o mínimo de overlap possível. Eu não lembro quanto é esse aqui, mas acho que é 12 graus só. Eu queria até menos, mas não tinha. E 271, por quê? Porque, como eu falei, eu estou botando esse carro para a baixa. Então, se eu botar um comando para alta, eu vou morrer de baixa. E de alta, o carro limitou giro, porque o blower não consegue girar mais. Entendeu? Essa é da escolha. Então, foi um comando de graduação e lift baixo, que lift baixo também faz o ar acelerar de baixa. Ele vai restringir de alta, mas o carro não é girador. Então, ou seja, eu estou casando o meu conjunto para baixo para fazer o blower girar muito. Entendeu como é que funciona? Então, é assim. A polia regulável. Eu não lembro como é que eu fiz o enquadramento desse aqui, gente. Eu acho que está um pouquinho... Cadê? Ah, está um pouquinho adiantada, porque também estou jogando o comando adiantado para fazer... Ele tem mais torque do que potência, podemos dizer assim. Isso é uma parte legal que se você for ver o gráfico do dinamômetro, eu tenho lá, sei lá, quase 90 cavalos de roda. Isso é 0,2 de pressão, eu acho que deu lá no máximo no dinamômetro. Então, mas se você for ver, ele não vai subindo assim. Ele sobe, tem um pico e vai subindo só um pouquinho mais e cai. Então, eu tenho meio que constante em toda a faixa de RPM, uma mesa, entendeu? É graças a esse casamento que eu fiz aqui, de tentar jogar para baixo e quando ele não consegue manter mais, ele está caindo. A polia regulável me ajudou nisso, eu botei mais para torque possível, até a hora que ele começou a perder muito de alta. Depois disso, vem o escapamento. O pessoal pergunta muito por que eu não boto um 4 por 1. Também é a mesma coisa. 4 por 1? Um 4 por 1 vai tirar alguma coisa que vai, né? Quando a gente está falando com o carro preparado, tipo assim, o que eu sempre falei, você pegar seu carro e botar só um 4 por 1, meu irmão, dificilmente não vale a pena. Tem casos e casos, mas é mais fácil não vale a pena, mas eu só gasto dinheiro. Mas quando o motor tem uma preparação, esses upgrades vão trazendo diferenças. E se eu botar um 4 por 1 aqui, vai trazer diferença. 4 por 1 é um escapamento que é voltado mais para alta. E a gente está voltando esse motor mais para baixa. Então, eu não ia ter tanto benefício assim. Porque aí entra o escapamento original do Chevette que está aqui até hoje. É um 4 por 2 por 1 lá no final. O 4, 2, 1 ele consegue tirar um rendimento melhor do que aquele fiozo, que é tudo junto aqui, dos originais. Só que ele é mais voltado para média rotações. entendeu? E esse escapamento como é do Chevette original já é voltado para a faixa de giro original do Chevette que não gira muito. O Chevette não gira nem 6 mil original, se for ver. Não vale a pena. Ele perde muita potência original. Então, esse escapamento foi desenvolvido para um fluxo parecido com o giro desse motor aqui. E o 4, 2, 1 é exatamente isso. Eu estou privilegiando as médias rotações e um pouco das altas. O 4, 2, 1 melhoraria o pico mas eu teria uma curva mais íngreme de potência, podemos dizer assim. Claro que a gente está falando de pelos aqui. E o 4, 2, 1 ele sobe mais mas o pico de potência é menor. Por isso que a minha opção foi deixar o 4, 2, 1. Baula termostática sim, eu uso. Só que eu uso ela com um ou dois furinhos de 2 milímetros, acho, para ajudar o resfriamento. Está a vela de grau 9. Como eu falei, velas eu gosto de botar o grau térmico acima. Um, para ajudar até um pouco no resfriamento do cilindro e dois, para não ter risco de pré-ignição, detonação porque vai deixar ela incandescente. Porque é melhor serrar para cima do que para baixo o grau térmico. A ignição aqui é uma ignição ralco que eu coloquei com bobina MI. Módulo moderninho já aqui. E vamos falar aqui primeiro do carburador. Olha o que eu cheguei a falar aqui. Daqui a pouco eu vou ter vídeos específicos. vou desmontar o carburador num outro vídeo mostrar isso, isso, isso que eu estou usando na ignição é isso, isso, isso que eu estou usando para dar mais detalhes. Mas agora eu estou tentando falar o porquê do dimensionamento de cada coisa. O porquê que eu usei cada coisa e porquê que optei por isso não de um jeito diferente. Que o pessoal fica com dúvida por que você fez isso? Eu cheguei até nas duas válvulas aqui também que tem a explicação. Mas vamos lá. O carburador. O carburador é um 2E de Santana. Não sei qual a numeração aqui é final 68. Vamos usar o 2E normal. Tá? Só que também é voltado mais um pouco para a baixa. Ele é um carburador 21-25. É 21-23, 21-25. É aquele Santana. 21-25, acho. 21-25. Então, ou seja, os difusores deles são menores. E quando você usa um carburador menor, você está ajudando o carro a ter mais força de baixa, ter mais lenta, ter mais progressão de baixa. Entendeu? E quando você usa um carburador maior, por exemplo, se eu botar um Webzão 40 aqui, eu vou tirar desempenho de alta. Mas eu vou matar um pouco de baixa, provavelmente. Se eu usar, por exemplo, um 3E aqui, um 3E de Opala, que é gigante, o carro de baixa vai responder mais fraco do que esse carburadorzinho aqui. Porém, de alta ele vai ser muito superior a esse aqui. Só que, volta aqui todo aquele assunto. A gente dimensionou o motor para ser um motor de torque mais para baixa e puxar bem de baixa. Não precisa ser um motor girador. Então, esse aqui faz a progressão e baixo do carro ser muito melhor que um carburadorzão. Por isso que eu optei por um 21-25. Aí a gente chega aqui nessas duas válvulas que o pessoal pergunta pra caramba porque não entende por que que usou essas duas válvulas. No turbo, você tirou o pé do acelerador, não tem gases passando o escapamento para girar o rotor e girar a turbina para dar pressão. Correto? Então, só em uma válvula essa aqui abrir e tirar a pressão que está interna aqui e acabou, porque o turbo já está parado. Parado, porque eu quero dizer não está pressurizando mais. Então, aliviou a pressão interna na pressurização, acabou. O blower não é assim. O blower se eu venho a 5.000 RPM soltar o pé e essa porcaria que está girando para caramba, gerando ar para caramba. É muito ar, gente. Se eu botar uma coisa aqui e der uma acelerada, isso aqui cospe, entendeu? Se eu botar uma sacola, alguma coisa voa aqui, é muito ar. Não parece ser pouco, mas não é. É muita coisa. Quando eu deixei uma válvulazinha só dessa aqui, qualquer coisa que eu fazia parecia uma scanner. Ficava o tempo todo andando em velocidade de cruzeiro. Essa aqui é aberto, 0,2 de pressão na múfla, isso aqui é aliviando a pressão o tempo todo e, cara, ficava insuportável depois de uns 5, 10 minutos. Então, o que eu fiz? Eu botei essa válvula, essa válvula trabalha aberta o tempo todo, só fecha quando eu acelero com essa capa para recircular o ar. Então, abafou o som da pressurização. Beleza. Mas, como eu falei, se eu venho a 5.000 RPM e soltar o pé, esse troço ainda está pressurizando no máximo dele, por mais que a borboleta esteja fechada. E todo esse ar tem que sair para algum lugar. E, pô, olha o tamanho do compressor e olha o tamanho do buraquinho da prioridade. Isso aqui não dá vazão para aliviar a pressão do blower totalmente. Então, o que acontece? Quando eu tinha só essa aqui, mesmo ela aliviando tudo, passava de um bar às vezes. Então, dava uns picos muito altos de pressão. Minha solução vai botar uma segunda válvula para ajudar no alívio da primeira. Essa aqui fica aberta toda vez que eu solto o pé. E essa aqui está mecanicamente para 0,6 de pressão. Mais ou menos, 0,6 ou 0,7. Acho que é 0,6. Por quê? Porque o carro nunca vai passar de 0,6 de pressão acelerando, que é o importante. Então, se começar a passar 0,5, acho que chegou a 0,4 de pico, no máximo. Mesmo estuprando aqui o giro. Então, se começar a passar de 0,5, que eu estou, por exemplo, soltando o pé, e essa aqui já está aliviando e não está conseguindo aliviar tudo, ela abre, dá o espirro, quando a pressão começar a cair, ela vai fechar e nada aconteceu. Entendeu? Se eu deixasse só uma, ela não é suficiente, não é capaz de aliviar toda a pressão que o blower dá se ele estiver girando. E quando eu falo girando, é numa reduzida, num freio motor, alguma coisa. Parece que eu vou explodir o blower. E aí entra o nosso cai. Eu aproveitei aqui o buraco, o original do Chevette tem aqui, para colocar a admissão aqui para frente, para ajudar na compressão do ar do blower. Por isso que quando eu estou acelerando o carro, o blower pressuriza mais do que quando está parado, porque tem uma ajuda do ar que está batendo aqui, empurrando aqui, isso aqui é lacrado, botei lá uma caixinha lacrada, para ajudar na pressão. O ponto negativo disso aqui é que faz barulho, porque o barulho do blower, aquele barulho de sirene, de, sei lá, de chame de abelha, como você queira chamar, sai pela admissão, sai por aqui. Então, se eu botasse uma caixa de filtro já abafaria um pouco, porém, com o ressonador e tudo, porém, eu não conseguiria pegar ar assim, canalizar o ar e ajudar um pouco na pressão. Então, eu preferi deixar o barulho, deixa assim, manta para segurar a temperatura externa até dentro dele e depois para o motor. Que aí entra o nosso watercooler. Como é que chegou esse watercooler aqui? O watercooler veio do primeiro teste do carro depois que estava pronto, depois que botei o supercharger. Eu fui andar, andei acho que em 50 quilômetros daqui até Magé, no Rio de Janeiro, na Estrada da Morte, ali e tal. E por acaso, eu já estava com medo, andando devagarinho para testar o projeto mesmo e fui parar no posto de gasolina e fui abrir o motor para ir estar tudo ok. Só por, como eu falei, estar no teste. E eu estava olhando tudo, o foco, a gente fica sempre ali porque é onde tem o risco de dar ruim e eu me debrucei assim para olhar para lá. Quando eu fiz aqui assim, eu fritei minha mão, eu queimei minha mão, chegou a queimar, ficou tudo vermelhão porque a múfla estava muito mais quente do que o próprio radiador. Para vocês verem como que aqueceu, isso aqui chegou ao ponto de, cara, se eu metesse a mão aqui no radiador, me segurasse, eu ia me queimar muito menos que a múfla. Então a múfla estava facilmente mais do que 100 graus. Por quê? Volta aquela toda história. O Blower nunca para de pressurizar, por mais que eu estivesse aqui aliviando a pressão, o excesso de pressão, estivesse só pressurizando 0,2, não fosse um dia muito quente, a compressão do ar constante aqui dentro foi aquecendo, foi aquecendo, foi aquecendo e virou um ciclo que até o ponto de chegar a um ponto de eu fritar. Eu fiquei com tanto medo que eu acho que eu soltei a prioridade que eu tirei, eu deixei sem pressurizar e fui para casa sem pressurizar por medo, porque, cara, a cor foi horrível. E aí veio a ideia de gerar, botar um resfriador de pressurização, que aí ficou a dúvida se botava um intercooler aqui na frente ou um watercooler e novamente eu falei, ah, vamos fazer uma coisa diferente. Pois é, arrumei esse watercooler aqui, esqueci o nome dele, vou deixar no comentário fixo como é que eu comprei ele, tem um vídeo específico sobre ele, tem um vídeo no comentário fixo lá. E vamos botar um watercooler até porque já aproveito o espaço aqui, ele cabe certinho, não preciso fazer pressurização, dando volta e tudo mais. E vamos fazer uma coisa diferente, porque tem que usar uma bomba elétrica para fazer o resfriamento do watercooler. Está gelado, você mete a mão que é geladona. O que eu fiz? Eu usei as mangueiras que estão vindo para cá, isso aqui é um reservatório de moto, de freio de moto, ele que bota o fluido no watercooler, e vai para a bomba de combustível mecânica, ela que circula todo o líquido de arrefecimento do watercooler, que tem um resfriamento aqui, que foi tudo caseiro, foi tudo eu que fiz. Então, tem um outro vídeo no comentário fixo para vocês verem também. acabamos com o problema de aquecimento, não passa de 60 graus acho isso aqui mais. Só que, a gente está falando de um carro sobrealimentado, então o carro aquece mais, ele tende a aquecer mais mesmo, e aí começaram outros problemas que foi o arrefecimento. O arrefecimento do Chevette é crítico, eu acho que são 4 litros de óleo o sistema inteiro, o original. Então começou a aquecer quando eu comecei a usar o blower mais full. Quando eu ficava sem blower, ficava perfeito. eu mesmo tirando a ventoinha mecânica aqui, estava perfeito porque eu estava com uma ventoinha de universal e estava dando vazão. De boa, de boa mesmo. Só que, quando eu comecei a andar com o blower, começava a aquecer. E aí vem a necessidade de botar duas coisas. Esse cara aqui, isso é uma ventoinha de New Civic, ela está de frente e cabe certinho, cabe certinho. Ela está de frente porque não tem espaço para cá para botar mais nada. só se eu deslocasse e cortasse aqui para deslocar um pouco para cá. Aí tem a ventoinha de Zetec que encaixa aqui também. Mas eu não quis fazer nada disso, isso aqui já estava barato, digamos assim, até quebrado. Por isso que estava barato. Falei, me dá aqui, vou adaptar lá. E ficou. Eu botei e botei uma expansão de arrefecimento. Está vendo? Esse aqui é do modelo mais novo. O meu não tinha isso aqui, vinha direitão e botei uma expansão de arrefecimento aqui. Esse aqui é um reservatório de Corsa que passa pelo lado do carro e volta para o radiador. Então ele não joga mais água para fora. Geralmente quando começa a esquentar muito esses radiadores antigos jogavam para fora, ele não. Ele joga para se recircular para cá. Então amenizou muito o problema de água. Depois começamos a ter problema com óleo. Pois é, é um chevette, a pressão de óleo já não era muito boa e o óleo começou a ferver. Pois é, mesmo eu morando em local frio, na serra, aqui hoje está por volta, sei lá, uns 12 graus agora, está frio. Ah, tem um termômetro aqui. Está menos 20 graus aqui. Se isso aqui está marcando assim é porque está menos. Isso aqui é meio esquisito. Mas está menos 20 graus e mesmo assim, quando acelerar o carro durante um tempinho, o óleo começava a acender e daí veio a necessidade de botar o radiador de óleo aqui. Radiador de óleo normal que pega lá na flange que pega do filtro de óleo, filtro em grandinho lá embaixo. Tem a dica também desse filtro, você pode usar filtro maiores de outro modelo, tipo de corça e tudo mais, mas não tem muito espaço mais lá, vocês podem ver e vem para cá. E vocês devem estar olhando por que disso aqui, né? Isso aqui é para fazer gracinha? Não. Isso aqui não é para ser diferentinho. Isso aqui é porque, como eu falei, mora em um lugar frio. Acelerando é uma beleza, mas se eu andar constante na estrada ali e estiver chovendo, por exemplo, ou estiver 10 graus, 8 graus, 15 graus, que não é difícil estar aqui, esse radiadorzinho desse tamaninho, mas resfria tanto óleo que ele vai lá para 40 graus. Só fica bom se eu afundar o pé, acelerar e começar a gerar calor, aí ele resfria bem. Mas dando devagar não ficava e ficava um ponto perigoso. Então, o que eu fiz? Eu botei esse defiletorzinho aqui, que é um pedaço de calha de carro, deixei só fechado, vi que estava esquentando, eu fiz um buraco, vamos ver. Aí vi que não resfriava muito, andando na estrada, mas também não resfriava afundando o pé. Eu fiz um segundo buraco e aí fica mais ou menos. Eu consigo manter o acelerar durante um bom tempo, já fiz isso aqui, tem outros vídeos também no comentário fixo, dando pauleira no carro durante um tempão. Aí a temperatura do arrefecimento começou a subir e o óleo começa a subir também. Na Chevette tem um problema sério com lubrificação. Mas, andando devagar, não esfria muito o óleo e o anúncio voado não deixa esquentar muito. Então, ficou casado que não tem uma dosada legal. Talvez abra até um terceiro buraco aqui, mas acho que assim está suficiente. Ah, e por fim, antes de esquecer, o óleo do carro original, tá? É um 2050 original. Não uso nada diferente. É, bomba de combustível da linha de combustível é uma de cadeia de 3 bar. Depois eu faço mais detalhes também da linha de combustível que não é muito diferente da Cristine. E por fim, eu acho que por fim, por enquanto assim, essa passada por cima do primeiro vídeo, a embreagem não é mais original, é embreagem HD, tá? Para segurar um tronco. Por mais que não seja uma potência absurda, o carro está com mais potência, tá? E não seguraria a embreagem original mais. E depois disso tudo, né? Foi adicionado muito mais peso no carro. O carro agora tem partida fria, que não tinha. Tem o blower, que não é leve. Tem o suposto do blower, que é de chapa grossa, pesado pra caramba. Tem o watercooler, que fica cheio d'água também, deve pesar só um watercooler, uns 5 quilos aí, alguma coisa parecida com isso. Tem o enrefecimento maior, tem uma ventoinha maior, tem o radiador de óleo aqui na frente, tem a tubulação do cai, né? Mas o que? Muflas, prioridades, outro sistema aqui de combustível, de ignição. Ah, esqueci, tem a barra de reforço ali. Então, tem que ter uma diferença na suspensão pra sustentar esse novo peso do carro, que é muito mais pedagógico que o Chevette original. São nas dianteiras, molas de Opala 6 cilindros, pra sustentar, pra ver o carro bem pesado, ó. Ó. Por isso que ele é durinho, por isso que eu consigo fazer curva, né, ou umas gracinhas, você vê que o carro não torce. Vem aqui, ó. É bem mais rígido, o carro é, ele não quica, mas também você não sente que ele inclina muito, não tem a rolagem. A traseira aqui, a mola, eu não tenho, eu tô em dúvida, eu vou olhar, mas eu acho que é mola de Opala também, só que aqui eu acho que é 4 cilindros. Tá? Devido ao peso do tanque, tem que ter outras coisas aqui também. E pra finalizar a nossa adaptação, tem um alternador ali pra segurar bomba elétrica, mais coisa elétrica no carro, né, o farolzinho race, tem um alternador de Opala, que eu acho que é 65 amperes, né, depois eu tive a dica aí de botar de, de Volkswagen 90 amperes, de Corsa, sei lá, outros carros, mas esse aqui já tava aqui, né, então, eu botei esse aqui, se eu soubesse botar até de outro, né, tinha um Chevette aqui que eu recertei, que tava usando Volkswagen 90 amperes, pô, adaptaçãozinha simples, ela cortou um negocinho lá, eu não sabia, mas esse aqui tá funcionando de boa, funciona perfeitamente, não tem muita coisa elétrica no carro, tá, e é isso aí, como eu falei, esse é o primeiro vídeo, só tô mostrando pra vocês o conjunto assim, por cima, e agora eu vou tentar fazer outros vídeos, detalhado, carburador, vamos desmontar o carburador pra ver o que tem, ignição, vamos ver qual ponto que eu tô usando, avanço, tá, e se vocês querem ver alguma parte específica, deixa no comentário que eu vou ler, e vou, se a galera quiser, eu vou fazer um vídeo só pra esse ponto que vocês falaram, beleza? Valeu, tchau, tchau.